Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Temos aqui dois projetos, ambos relativos ao Código de Processo Civil, mas na verdade são diferentes no seu conteúdo. Quanto ao projeto da Iniciativa Liberal, que visa aditar ao Código de Processo Civil um novo artigo 978-A, no sentido de excluir de confirmação e revisão por tribunais portugueses as instituições administrativas estrangeiras sobre direitos privados. Invocando que isto coloque em traves burocráticos, que não são burocráticos, porque são judiciais, à livre circulação. Os objetivos até podem ser louváveis, e não pomos isso em causa, mas de facto o projeto de lei padece de numerosas incorreções, faltas de rigor e até problemas de natureza substantivo e formal. Em primeiro lugar, ao simplesmente eliminar a revisão e a confirmação, deixa-se dizer que procedimento, se há algum, ficariam sujeitos estas decisões administrativas para vigorar no ordenamento jurídico português, tendo em conta que poderíamos estar a falar de decisões administrativas que punham em causa a ordem pública e valores fundamentais do Estado português. Algum tipo de procedimento teria que haver. Por outro lado, e como já foi aqui também referido e consta do parceiro do Conselho Superior da Magistratura, estaríamos a fazer algo um pouco incoerente do ponto de vista axiológico até do ordenamento jurídico, que é, mantínhamos uma necessidade de revisão e confirmação para sentenças estrangeiras e para, permitam-me dizer assim, meras decisões administrativas, não exigiríamos qualquer tipo de confirmação para vigorar no nosso ordenamento jurídico, o que constitui um problema exatamente ao nível dos valores a salvaguardar. Por outro lado, também é referido na exposição de motivos que o que está aqui em causa tem em grande parte a ver, com decisões administrativas relativamente às uniões estáveis do Brasil. É verdade que a Sra. Deputada Patrícia Silvares referiu que não é só o caso do Brasil, mas na verdade é isto que conta da exposição de motivos. Ora, quanto a isto, existe um acordo de uniformização de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça que relativamente às questões do Brasil já resolve, dizendo que as escrituras públicas de união estável brasileiras não estão sujeitas a esta revisão. E, portanto, aquilo que aqui, além do mais, uma breve nota de natureza ainda mais técnica, se isto não fosse já tudo técnico, que é, isto não é de facto uma norma interpretativa cuja natureza tem, além do mais por efeito, uma retroação, que neste caso nem sei como é que seria passível de aplicação. E, portanto, eu diria que este projeto é um projeto que se afigura relativamente ao Brasil desnecessário, que é inconveniente nestas suas consequências. Quanto ao projeto do LIVRE, o projeto 499, parte de um problema que eu não acho que não exista. Eu acho que o problema existe, que é o problema de pessoas que, sendo cidadãos estrangeiros, casaram em Portugal, por exemplo, pessoas do mesmo sexo e que, no sítio onde vivem habitualmente, não podem dissolver o seu casamento pela simples razão que o casamento não é sequer reconhecido. É verdade que, portanto, nós consideramos que há de facto aqui um problema e um problema que é preciso ser resolvido para resolver a situação destas pessoas. E nem se digam, diga que se o casamento não é reconhecido também não faz mal, porque as pessoas que têm direito a casar devem ter também direito a dissolver esse casamento. Se, de facto, a solução deve passar por uma alteração a uma norma de competência interna dos tribunais, o 72, penso que não, que se calhar a melhor solução, aliás, na linha de um parecer muito recentemente recebido, já hoje, do Conselho Superior de Administratura, seria eventualmente mexer na norma da competência internacional, na norma do artigo 62 do Código do processo civil. É verdade que o Código do processo civil comportará, eventualmente, uma interpretação que resulta na articulação de vários preceitos, que se todos interpretados em articulação e no mesmo sentido poderia resolver esta situação. Não tenho, contudo, essa interpretação como linear e nem sequer me parece que seja feita por todos os tribunais e é por isso que o problema existe e é por isso que achamos que ele deve ser resolvido eventualmente noutro preceito. mas já foi aqui manifestado pelo deputado, pelo Sr. Deputado Rui Tavares, que haveria abertura para esse trabalho. Parece-nos que o problema existe, deve ser resolvido e a solução técnica encontrar-se-á. Muito obrigada.